Projeto Dragão Oi, eu sou o Nenu Eu vou estar no mal-restre com o Projeto Dragão Eu estou aqui com a bagunça espalhada Tentando descobrir o que a gente vai fazer por lá Pode ser que a gente resgate coisas da Barato Oriental Pode ser que a gente toque coisas dos Dharma Lovers Pode ser que a gente toque só coisas do Projeto Dragão E não toque mais nada que vocês esperem Pode ser que a gente entre no palco e fique quieto O tempo todo E vocês ficam quietos junto com a gente Não importa, né? Não importa que vocês estejam lá E a gente esteja junto com vocês E é isso